Olá, gente boa! Estamos começando mais um vídeo do Farmspolite 17 aqui na sequência do Nostério da Nostra e Vida de Campo. Um videozinho bem rápido aqui, nós estamos tentando enviar vídeos, só que agora é esse tal de carnaval e tudo mais, e muita gente usando minha internet aqui, não é muita gente usando minha internet, usando a internet da torre que transmite internet pra mim, eu acho que isso deve estar prejudicando eu muito, porque tá muito lenta a internet, novamente voltando a ficar lenta, ó, 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 tá dando piripaque no caminhão, que que é isso? Que tipo, que tipo, que que tá acontecendo aqui? Hein, caminhão? Começou a dar piripaque no caminhão, começou a ficar com mal de Parkinson, tremer tudo aqui, cheguei a cair pra fora do caminhão, sai da frente, ó, já tem um NPC ali parado, os vagabundos ficam andando aqui, ó, em Brenna, mas ó, que tipo mesmo, olha só, agora vai ficar ali, ele não vai embora, não é porque ele tá lutando na frente que ele tá buzinando, ele tá buzinando por um pedaço de pau, ele, ele, ó, ele tem a capacidade de pensar que um pedaço de pau vai sair com a buzina dele, tá caduco? Peraço de pau não escuta, não vai, sus, são bem loucos, meu. Bom, deu um cortezinho aqui porque meu fone parou de funcionar de novo, sorte ao contrário, os meninos atacando aqui a todo momento, né, atacando eu de novo, mas que tranqueira de uma sorte ao contrário, então eu trouxe o caminhão aqui, por quê? Porque eu já derrubei mais duas fileiras de árvore, olha só o tanto de árvore que tá dando um lag já mortal que tá querendo travar o computador, já tá querendo dar a tela azul da morte de novo, tá querendo nascer duas árvores grudadas de novo e aconteceu um monte de coisa. Então eu derrubei duas fileiras de árvore, tá tudo aí no chão, a madeira, né, agora eu deixei mais esparamado do que da última vez, que eu deixei tudo amontoado aqui, começou a querer dar lag até quando eu não tava aqui, agora eu acho que tá dando lag só quando eu tô aqui, né, quando eu tô aqui tá dando lag por causa que tem muita madeira espalhada e também tem muitas árvores de pé. E, então eu tenho que juntar toda essa madeira aqui ainda, tenho que pegar o autoload que está ali, eu nem sei por que eu levei o caminhão lá, e se o autoload tá aqui, então eu pra bem pegar... Foi por culpa desses NPCs! Só pode que eu... A gente fica perto deles e contagia com essa burice deles aí, ó, eu já levei o caminhão lá no fundo em vez de vir aqui. Então eu tenho que juntar toda essa madeira aqui e vender tudo pra ver se eu consigo ter dinheiro pra comprar o campo número 5, o campo número 5 está lá pronto pra me comprar, ainda não. Ainda tem que fazer mais algumas missões pra baratear mais, olha só, o valor nominal tava 900 e poucos, mil, agora tá 890 mil, então se eu trabalhar mais um pouco é capaz de chegar a 700... Não, 700 e poucos, mil, sei lá, se vai diminuir bastante também. O James Harry tá virando bem amigo, e aí, amigo? É, pelo menos... É, ele não respondeu. Mas aqui não tem nenhum serviço no momento, porque eu já fiz a missão que tinha pra fazer aqui, que era envenenar essa plantação que tem a plantada aqui, soja, né? Não, é canola, é canola, eu tô confundindo já. É canola isso aqui. Então esse campo é muito bom, vai ser... é muito bom, muito bem produzido, e quando eu tiver ele vai dar, vai render muitas, muitas plantações aqui, vai render muitas sementes, muitos grãos, e eu vou vender muito grão, eu vou ganhar muito dinheiro e comprar muitos tratores e zaço. Aí, tem outra coisa. A cana que eu plantei no campo número 12, 14 e 15, que eu tinha decidido deixar, eu acho que eu decidi agora mesmo de arrancar aquela plantação de cana ali, eu não gostei daquela plantação. Não gostei, né? Como é que chega... Como é que a pessoa fala quando não gostou? Não gostei! É por causa que essa é uma plantação de cana, ela... esse campo aqui é muito desajeitado pra uma plantação de cana. Tem uns morrinhos ali, tem outras coisinhas ali, é meio desajeitado esse campo. Tinha que ser um campo mais plano, claro que não o 5, né? Eu não vou querer plantar cana no 5, porque olha o tamanho, do 5, então eu devia... Ou pode ser que eu plante no 24 a próxima vez, mas eu tenho bastante cana no silo agora, quando tiver oferta ainda, vai demorar. Enquanto eu estava trabalhando também, aí, dirubando as árvores, deu oferta na padaria de Denton, na padaria de Denton e na fazenda da Mary. Na fazenda da Mary, deu... Quem que tá mandando mensagem? Quem que tá mandando mensagem? Ó, agora a internet funcionou. Às vezes o celular fica o dia inteiro ali parado, né? Mas quando eu vou gravado, aí volta a internet, ele pega a internet ligeira e começa... começa a coisa e vir mensagem do que é tipo. Aqui tá dando lag da morte... Eita coisa, agora tá dando lag quando eu não tô lá mesmo. Eu vou ter que vender aquela madeira, tranqueira de uma madeira lá. Como eu ia falando, deixa eu já aproveitar que eu tô aqui na fazenda da Mary. Olha só, o que que tem na fazenda da Mary em oferta? É aqui a fazenda da Mary? Beterraba. Por que beterraba de... Mas que eu vou tranqueira de uma Mary? Ô Mary, sai pra fora dessa casa. Vem aqui. Mary! Que história é essa de fazer oferta de... Beterraba, só porque eu não tenho beterraba, só. Bariga de elefante. Tem que fazer uma... Tranqueira de uma... Uma oferta de beterraba, só porque eu não tenho. E também na padaria de Denton e lá... A padaria de Denton e olhou lá no meu silo. Falou, ele não tem milho. Não tem milho, vamos fazer oferta de milho então. Tá bom? Fizeram também os dentudo lá. Os dentuço da padaria de Dente. Aqui ó, 521. O preço tá azul aqui. O preço tá... O que eu preciso. Ah, tem outra oferta daqui no agronegócio. Os rigged também. Milho também. Tudo, olha só. Tudo tranquilo das coisas que eu não tenho. As coisas que eu tenho, ó. Tem canola aqui que tá com preço verde. Tá bom, mas só que se eu começar a vender canola com preço verde, ele vai cair. Ele vai cair. Então é melhor eu esperar ficar azul pra mim vender. Eu prefiro sempre vender no azul porque não cai. Pois ele se mantém. Quando você começa a vender em grandes quantidades assim, o verde já vai caindo. Ainda mais quando já tem a setinha vermelha que já tá abaixando o preço aqui. Cai lá pra 100 dólares por mil litro. Então, era isso. E agora... Ah, agora voltou normal. Ah, parou o lag. Como eu tava falando do lag antes, né? Agora vamos ver o que nós vamos fazer então. Eu tenho que convencer o dono da loja de me emprestar equipamentos pra mim... Coisar o campo... Pra plantar milho. Eu quero plantar milho agora. Agora deu vontade de plantar milho. Por quê? Porque o milho tá dando oferta aí nos aureadores e eu não tenho milho. Pelo jeito ninguém tem milho. Porque aí tá fazendo oferta já em mais de um lugar. Isso é coisa rara de se ver também. Aqui, ó. Quando dá oferta da mesmo produto em dois lugares diferentes, isso aqui não é tão normal assim. É meio raro. Raro de acontecer. Então eu vou plantar o quê? Milho. Eu tenho que convencer o dono da loja de me emprestar uns equipamentos lá pra me plantar milho, né? Ou uma plantação... Pra uma plantadeira de milho. Também uma plataforma de milho pra me colher o milho. A safe eu já tenho. Vou pegar a minha safeinha velha mesmo. E eu acho que é só isso, né? Eu preciso alugar a plantadeira e a coitadeira. Pra mim poder plantar e coer esse milho aqui. Então eu tenho que convencer o dono da loja depois. Mas por enquanto vamos para o campo número 12, 13, 14, 15... Não, não. Quase que é o... Qual que é o campo? Eu tô apertando esse quesca aqui. Que nem um tongo, velho. É que vão entrar na safe. Eu não vou agrajar com a safe. Então, como eu ia dizendo, essa... 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 A plantação é desajeitada. Essa roça é desajeitada pra plantar a cana. Claro, pras outras coisas também. Só que a cana é mais desajeitada. Pode ver aqui que a plantadeira de cana já deu umas falhadas. A colheitadeira de cana também falha bastante, né? A gente passa que ela se dobra um pouco pro lado, pro outro. Eu não sei a colheitadeira normal, a grande, mas a pequena que eu usei aqui. Muito difícil de colher cana nesse campo. Este campo aqui, realmente, não é uma coisa que eu deva deixar essa cana crescer devorta, né? Porque se eu deixar aqui, ela cresce devorta. Só que eu não quero mais deixar, então eu desisto. Já tem bastante cana no silo do trem. Hora que der oferta de cana, eu vendo. Mas, por enquanto, não. Então, eu vou pegar esse metrotorzão. Vou pegar a grade. Vamos ver se ele precisa da era dura. Deixa eu ver aqui. Composição do solo. Eita coisa, mas por que? Preciso da era dura já. Tranqueira num campo. Mas num pranto mais cana ali, não. Pranto cana é pranto, mas num campinho assim, eu vou comprar o 19 pra plantar cana. Ou comprar o... Qual que seria bom pra plantar cana também? O 17. Olha lá, o 17 ou o 18. No máximo. Mas é uma plantação grande de cana. Só se incomoda. Só pra incomodar mesmo. Pode abandonar essa plantação. Vamos passar o arado. Eita coisa, então eu tô batendo aqui na minha carreta. Logo ela quebra. Não aguenta mais carregar grão dentro. Vai jogando tudo no chão. Pegar o arado agora. Pra aradiar tudo de novo. Vamos lá, X. Pra já ajeitar o arado. E vamos começar o serviço. Bom, videozinho curto e rápido aqui da série Vida de Campo. Estamos aguardando a nossa internet. Olha, tem promessas que a internet... Que eles vão comprar equipamentos novos pra colocar na torre, um monte de coisa. Né? Isso será muito bom se funcionar. Eu aguardo. Tô no aguardo já. Era pra ter chegado semana passada. Não chegou. Essa semana eu garanto que não chega por causa desse tal do carnaval. Então eu não sei. Sair um pouco. Descansar um pouco, né? Aproveitar que tá sem internet mesmo. Eu quis ser internet. Tem internet, mas... Mas é... Bem pouca, né? Coisa pouca. Eu até meio abandonei o Discord lá. Tem muita coisa pra mim resolver. Eu tô organizando os arquivos dentro do meu computador. Que tá uma bagunça. Sabe quando você... Se entra no quarto, o... A cama tá em cima do guarda-roupa. O... Né? Tá tudo uma bagunça, assim. O... O guarda-roupa deitado no chão. A lâmpada quebrada, né? É um quarto muito bagunçado. Então tá a mesma coisa no meu computador. Por dentro. Eu não acho mais arquivo nenhum. Porque é muita bagunça pra digitar na pesquisa. O próprio computador não acha pelo nome do arquivo. Porque tem muita bagunça. Eu comprei o HD esses tempinhos atrás. E fui jogando as coisas lá dentro. Mas eu não organizei nem metade. Eu falei que tinha organizado. Mas não. Eu organizei um pouco. De uma organização pra mim entender. Mas tô vendo que o computador não tá entendendo. Então eu vou ajeitando as coisas aqui por aqui. Vamos ver se der tempo que eu gravo outro vídeo. Mais outro vídeo pra amanhã. Acho que dá tempo, né? Nós vamos arranjando um tempinho aqui. Eu queria jogar outros jogos. Mas também tive que trabalhar um pouco. Semana passada. Semana retrasada também. Voltar pros trabalhos da roça. Tinha um show rural também. Que nós fomos lá. Os vídeos muito legais. Se você quiser inclusive ver os vídeos do show rural. Entra no nosso canal lá e vê. Que tem... Acho que nos vídeos diversos tem vídeo lá. Vários tratores implementos. Foi filmado também. Ah, tem bastante coisa. Mas eu espero que tudo se resolva daqui uns dias. E eu possa colocar um vídeo. Pelo menos um vídeo por dia do farming, né? Porque pelo amor, né? Tudo falhado. Parece que eu não tenho organização e não tenho nem. Tá bom. Tchau! Feliz Natal. Ah não. É a data do meu computador que tá errada também. É a data do meu computador que tá errada também. É a data do meu computador que tá errada também. É a data do computador que tá errada também. É a data do computador que tá errada também. É a data do computador que tá errada também. É a data do computador que tá errada também. É a data do computador que tá errada também. É a data do computador que tá errada também.